Galvão, diga latino, sentiu, rapaziada, depois que eu falo que o Corinthians é o Cicaldas brasileiro na Libertadores, é um time sem muita tradição, é o menor daqui de São Paulo dentro da Libertadores e tem as menores atitudes possíveis. Cara, eu tava na sala esperando começar a rodada aí do fim de semana do Campeonato brasileiro e olhando ali o grupo da TV Alviverde, a galera, se não me engano foi o JP, mandou uma notícia da Globo que eu achei surreal, né? Tudo bem, tem a rivalidade, tem a provocação, mas essa é uma atitude desse tamanhozinho assim, que eu achei ridícula, demonstra toda a dor de cotovelo, um time quando ele fica muito tempo sem ganhar nada, quando ele vê o seu principal rival conquistando muita coisa, ele precisa ir caçando assunto, ele precisa ir caçando coisa pra tentar tirar uma onda, tentar, sei lá, de algum jeito tá por cima. Já que a piada do Mundial não funciona mais, né, ficar falando do, ai, sem Mundial, sem Mundial, os caras já tão passando vergonha, o Corinthians tá comemorando a sua conquista da Libertadores, a sua única, né, o monotítulo, lá de 2012. E aí eles fizeram camisa, fizeram aí uma série de coisas pra lembrar a conquista, até aí legal, faz parte. E aí eles expuseram também a Taça da Libertadores, né, ó, Taça da Libertadores aparece na Arena do Corinthians com tarja sobre o título de 99 do Palmeiras. Ou seja, eles colocaram a taça pro torcedor ver, e aí aqui, né, que tem o símbolo do Palmeiras nessa região aqui, eles colocaram uma tarja preta. É melhor mesmo, né, coloca uma tarja, vê se apaga o passado, porque se eu me lembro bem, nessa Libertadores a gente tirou os caras. E se eu me lembro bem, na outra Libertadores a gente também tirou os caras, ou seja, eliminamos eles nas duas Libertadores e hoje nós temos três, enquanto eles pararam no tempo aí em 2012. Então, cara, é muito engraçado ver esse tipo de coisa, demonstra o tamanhozinho que os nossos rivais estão adquirindo com o passar do tempo, né. O Palmeiras vai abrindo distância em relação a todo mundo, e os caras com essas atitudes patéticas. Mas é isso aí, cara, legal pra caramba, pintem lá a grama da Arena Quimicão de Preto, multa jogador que usa um detalhezinho na chuteira de verde, coloca a tarja em cima do nome do Palmeiras, tenta extinguir o máximo possível do verde da vida de vocês, porque o verde realmente incomoda. Quando vocês veem o verde, vocês não aguentam. Então, façam isso pra vocês se sentirem melhores, quem sabe, né, ó, pintou a grama de preto, multou o jogador que usou verde, colocou a tarja em cima do símbolo do Palmeiras, porra, já e três pontos, já passaram a gente, já são quatro Libertadores pra vocês, ó, parabéns. O meu rival tá cada vez menor. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.